Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Uma ótima quinta-feira para todos nós e já estamos se aproximando do próximo confronto do Atlético. Jogamos terça contra o Flamengo, agora a cabeça tem que estar no Bragantino e não, não estamos falando ainda da final da Copa Sul-Americana. Óbvio, ansiedade para a decisão da Sul-Americana existe, é esse mês daqui a 11 dias, 11 dias, não, mais, 11 dias não, 16 dias. Estou até conturbado aqui na cabeça, mas possibilidade de ser bicampeão da América realmente mexe com qualquer um, né? Mas antes disso a gente precisa se garantir no Campeonato Brasileiro, garantir uma tranquilidade, garantir que em nenhum momento a gente vai estar brigando de forma intensa para não cair, porque beleza, acredito que o Atlético tenha entrado na luta. É uma luta ingrata, mas não acho que seja uma entrada assim que caiu de cabeça na piscina. O Atlético molhou o pezinho ali no pé da zona de rebaixamento. Para cair de cabeça, precisa continuar tropeçando, mas acho que o jogo contra o Flamengo foi uma resposta muito positiva para um momento que a gente precisa principalmente pontuar. O Atlético correu atrás do resultado e correu atrás do ponto. Agora a gente vai para a Bragança Paulista, um jogo que na temporada passada o Atlético foi muito pressionado, o Bragantino criou muitas chances, mas Gerardo Kaiser, o artilheiro, garantiu o resultado para a gente. E agora a gente volta lá em outro contexto, né? É interessante a gente pensar isso, como a chavinha virou para os dois clubes. Se na temporada passada foram clubes que acabaram se contentando com essa vaga de Sul-Americana, a evolução do trabalho do RB que manteve a maioria dos seus profissionais, e a gente viu um crescimento do exponencial de várias peças. Seja no banco de reservas, eu falo do Maurício Barbieri, que faz uma temporada de consolidação no futebol brasileiro, sabe? Acho que de todos os trabalhos você pode falar do Voivoda, você pode falar do Abel, quem sabe até mesmo do Renato, mas o trabalho do Barbieri certamente está entre os melhores. E de vários jogadores, você tem o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno se consolidando com uma zaga muito forte, sabe? Você tem o Arthur virando o grande protagonista após a saída do Claudinho, que foi esse cara pro Bragantino na temporada passada, se eu não me engano, o melhor jogador do último campeonato brasileiro. Você tem o Ítalo ganhando mais forma e o time vai ganhando cancha também nas principais competições. Chega na sua primeira grande final desde a entrada do Red Bull no clube, né? Que é a empresa que possibilita essa briga mais constante entre a elite do futebol brasileiro pelo Bragantino, que antes era apenas um clube de Série B. Enquanto isso, o Atlético que começou muito mal o Campeonato Brasileiro passado era um clube que estava até na Libertadores, tinha um calendário interessante, disputou a Supercopa do Brasil por ter ganho a Copa do Brasil de 2019, mas não fez um ano tão brilhante, acabou ficando por um ponto na Sul-Americana também e foi um trabalho que passou na mão do Antônio, passou na mão do Antônio e chega nesse momento na mão do Valentim e a gente vê também a melhora de vários jogadores, mas vê um time com mais cara de time, acredito eu. Acho que hoje é mais fácil escalar o Atlético do que escalar o Bragantino. Aí você pode me questionar, isso é porque o elenco do Atlético tem menos peças do que o elenco do Bragantino? Eu vou te responder que é, sabe? E agora a gente vai começar uma parte do vídeo falando como esses dois clubes lidaram com o Campeonato Brasileiro e como eles estão lidando no momento, porque eu tenho uma certa inveja do Bragantino, de verdade, assim. Eu vejo um Bragantino buscando soluções, principalmente para a saída do Claudinho, nesses jogos de Campeonato Brasileiro, para quando chegar no confronto contra o Atlético, já ser um time que está ali mais ou menos consolidado. E o que eu falo de buscar soluções? Cara, eles já tentaram jogar com dois atacantes, Gabriel Novaes e Ítalo jogando juntos, o Ítalo voltando mais um pouco, né? Que o Ítalo tem esse perfil de construção, tem esse perfil de meia. O Arthur já jogou por dentro com o Coelho e o Elinho pelos lados, sabe? O Pedrinho que passou por aqui, aquele Pedrinho, vem ganhando algumas oportunidades na equipe titular. O Barbieri vai tentando, vai buscando encontrar um time, sabe? Na volância, já jogou para Chedes e Ramírez. O Jadson, volante que foi sondado pelo Atlético e pertencia ao Cruzeiro, foi parar no Bragantino. É um jogador que vem ganhando muito espaço depois da lesão do Raul, sabe? Porque chegou o momento da temporada que os destaques do Bragantino eram muito claros. Era Raul, Claudinho e Arthur. Desses, quem continua e continua muito bem, um dos grandes destaques do futebol brasileiro na temporada, acaba sendo o Arthur, sabe? Então, é um Bragantino que também vai tentando mudar algumas peças com o caminhão andando, vai tentando fazer alguns ajustes ali, mas óbvio, o Atlético acho que tem mais trabalho nesses 16 dias até a decisão da Copa Sul-Americana. É um Atlético que necessita urgentemente parar de sofrer gol. Eu não aguento mais falar isso aqui nesse canal, sabe? Vejo hoje a defesa do Bragantino mais consolidada que a nossa defesa. Por exemplo, o Léo Ortiz foi convocado para a Seleção Brasileira. Até mesmo os laterais inferiores que o Bragantino tem, como é o caso de Adirland e Edmar, hoje acho que eles estão se dando melhor naquele setor. Então, acho que a defesa precisa ser arrumada e essa busca por soluções, essa busca por alternativas. A questão é que o Bragantino tem entre os melhores times do campeonato, então está menos preocupado. E a questão é que o Atlético tem entre os piores times do campeonato e a preocupação existe e a obrigação de lidar com o campeonato brasileiro é diferente. Não que o Bragantino esteja cagando e andando, mas o Atlético precisa, necessita lidar de maneira mais intensa. Aí entra a pergunta do vídeo. Como o Atlético deve enfrentar o Bragantino pelo campeonato brasileiro? Cara, eu acho que essa pergunta é fácil de ser respondida. Óbvio, não tem essa de esconder jogo. Óbvio, não tem essa de ficar com a cabeça na Sul-Americana. Sul-Americana é uma situação. Bragantino sabe como a gente joga. Bragantino tem no seu scout ali um dos melhores profissionais do futebol. Então, não acha que eles não sabem como o Atlético joga. Não acha que eles não entendem como o furacão atua. Eles sabem cada detalhe. Então, não tem essa de, ah, se o Atlético jogar com força máxima vai dar as dicas para o Bragantino, não. O máximo que pode acontecer é o Bragantino ganhar da gente e os caras irem cheio de confiança. Mas como eu falei, o Atlético necessita urgentemente criar uma gordurinha a mais nessa briga para não cair. O Bragantino não é um time que conseguiu se estabilizar no Nabi Abshidi ao longo de toda a competição. É um time que tropeça muito em casa, muitos empates contra times inferiores e tudo mais. Então, no final das contas, fica um cenário mais difícil. Assim, a gente pensar num contexto parecido com o de Montevidéu. Eu acho que o Atlético tem chance de pontuar. Acho que o Atlético tem grande chance de pontuar. Vindo com a moral elevada depois do jogo contra o Flamengo. Alguns desfalques? Alguns desfalques, sabe? Acho que são desfalques facilmente supridos. Sai o Nico, entra o Zé. O Zé está merecendo uma oportunidade como titular. Sai o Kaiser, entra o Bissoli. Outro que está merecendo ali. No lugar do Terence, eu ia de Jader ao invés de Pedro Rocha. Eu queria deixar isso claro. Mas, no final das contas, se você me perguntar qual a grande diferença do jogo do brasileiro e do jogo da Sul-Americana? Eu diria dois. No jogo do brasileiro, acho que a gente vai precisar mais do elenco. No jogo da Sul-Americana, é questão de time. É questão dos 11 ali que vão levar pelo menos 60% do jogo. 70% do jogo. Sabe? Então, é um ponto muito importante pra gente ter isso na cabeça. E, também, logicamente, jogo único. A gente está falando de um contexto ali fechado e o Atlético tem uma mentalidade muito forte pra essas decisões. Enquanto, é a primeira vez que o Bragantino chega numa grande decisão. Sabe? O Bragantino é um time muito novo. Poucos jogadores viveram esse momento de decisão. Talvez o Bragantino seja a menor média de idade do futebol brasileiro na Série A. Sabe? Então, confronto difícil. Confronto que vai precisar de uma boa estratégia. Lá o campo é curtinho. Acho que a gente podia explorar bem o jogo aéreo. Sabe? Acho que o jogo aéreo é uma situação que o Bragantino eventualmente sofre. E, no final das contas, acho que vai ser mais um jogo que o Saber Sofrer vai entrar novamente em campo. Acho que vai ser mais um jogo que o Saber Sofrer vai ser protagonista. Mas é importante a gente passar por esses jogos de Saber Sofrer porque vai ser o contexto da decisão. Vai ser o contexto pra enfrentar o Bragantino. Vai ser o contexto pra enfrentar a equipe do Atlético Mineiro também. Então, no final das contas, muita calma nessa hora. respirar fundo, saber que nem todo jogo a gente vai estar na arena. A gente vai ter que saber jogar bem fora de casa. Mas focar no Campeonato Brasileiro. Sul-Americano a gente vai deixar pra depois. Tá chegando, tá muito próxima a decisão. Mas a gente vai ter que deixar pra depois. Acho que esse jogo vai ser bem focado no Campeonato Brasileiro mesmo. Principalmente pela parte do Atlético.